Entre os projetos aprovados pelos deputados, um de autoria do deputado Mauro de Nadal, que institui a Semana Estadual da Horta Orgânica em Santa Catarina. Outro projeto aprovado prevê a implantação da Política Estadual de Apoio à Agricultura Urbana de origem do Governo do Estado. Essa matéria prevê o cultivo em áreas ociosas, de domínio público ou privado, localizadas no perímetro urbano, com o objetivo de produzir alimentos às camadas mais carentes da população. Outro projeto de lei aprovado durante a reunião é de autoria do deputado Valdir Cobalchini e prevê alterações no Código Ambiental do Estado. Ficam proibidos a criação de novos parques de preservação ambiental sem que os atuais parques criados, seja pelo Governo do Estado, seja pelo Governo Federal, sejam regularizados. De origem do Governo do Estado, foi aprovado ainda o projeto que institui a Política Estadual do Biogás. Outra matéria discutida e aprovada prevê o incentivo às feiras de produtos orgânicos em Santa Catarina. Outro projeto de lei debatido e aprovado na comissão prevê alterações no Código Estadual de Proteção aos Animais, garantindo ainda mais integridade física aos animais. E de autoria do deputado Padre Pedro Baldeceira, foi aprovado por unanimidade o projeto de lei que inclui vinicultores e vitivinicultores no tratamento simplificado do Governo Estadual, dirigido ao microprodutor primário.